Olá, sou o YouTube Beleza, estamos aqui com mais um vídeo do canal Criação da Roça e hoje mais uma série aqui brincando com os meus brinquedos e aqui ó, começando aqui, hoje vamos ter uma corrida os obstáculos já estão ali e vamos lá corrida aqui, o Vitorão vai dirigir a corrida assim como dirigiu o Coisa então vamos para o vídeo aqui gente, os carrinhos estão na espera de suas corridas os do Vitor Hugo e aqui os meus estão todos esperando para a corrida de hoje então eu vou pausar aqui e volto com vocês na corrida ou melhor, volto com vocês com os carros que vão competir aqui mesmo dois carros que vão competir agora é um dele, um meu me empresta um carrinho aí pra mim Esses aí não correm gente são muito rebaixados para uma corrida então deixa eles do lado de fora vamos lá gato móvel contra batmóvel pequeno, antes de começar vamos ver como os carros vão se sair com essa pista de obstáculos incrível e preparar, apontar, preparem seus motores e vão senhoras, parece que um carro derrubou o motor, mas ele ganhou, o batmóvel ganhou minha gente, e o gatomóvel capotou me roubaram até os nossos tacos ali mas tem que vir aqui ó pode vir aqui de fora isso é verdade isso é verdade então eles estão fora não, agora eles estão então tá o gato móvel vai decidir tudo, ele que vai falar no vídeo aqui hoje e o gatomóvel venceu por um passo a frente e o gatomóvel venceu por um passo a frente cinco passos a frente, dois passos a frente o gatomóvel mas ele capotou não mas aí tem o que fica mais perto da linha aqui é gado ah tá então o batmóvel vence hã? o gatomóvel venceu por um passo a frente não é o gatomóvel não? ah é o gatomóvel venceu por um passo a frente me fala aqui nos comentários aqui ou lá no instagram né, hashtag comentário do canal pessoal o que vocês acham aqui do que to começar a fazer os vídeos agora? to brincando pessoal vou continuar fazendo meus vídeos só que se vocês verem de brincadeira na série vocês vão ver muitos vídeos agora vamos a outra coisa vamos voar aqui pessoal voar os dois anos dominar um voar o carro rebaixado ver como é que você faz oh eu não to conseguindo muito não gostei que fica massinho não caramba aí pessoal se tiver tanto de ver tá bom adoro pra que ver mostra lá e bora ali a chegada quando bater lá no portão então se inscreva no canal aí os dois qual venceu? qual venceu? nenhum nenhum venceu então vamos voltar para o desempate então pessoal vamos aqui voltar agora mesmo nós voltamos com a batalha de mais carros e como o vitor vindo disse que ia chegar mais perto da linha de chegada esse aqui chegou bem perto só que ele saiu dos padrões da corrida que é aqui então no caso ele ganhou né então agora eu vou lá para cima e o vitor Hugo vai continuar aqui arrumando seus obstáculos e arrumando os negócios aqui para poder arrumar o rio então vamos lá pessoal se estiverem gostando aí desse link se inscrevam no canal criação da rocha mostrando coisas que não é da roça e carro coisa perdeu os dois estão fora onde é que você pôs o bot móvel depois você pode repetir os os seus e não e não Então, o meu venceu? Então, vamos combinar um empate Ah, vamos deixar, o Victor não cria a regra do jogo Brincadeiras de criança No caso, mais uma série dos meus brinquedos Então, a chuva aí, pessoal Vamos acabar com essa corrida Vamos, 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 vamos Ligue aí os motores Vamos, vamos Agora vai E o primeiro vence Empate Deu um empate Vamos, cachorro vence Agora vamos, cachorro já tá vindo Empate ou não? Vamos, Ligue aí Olha, foi empate, criatura O quê? Foi empate Depois tem que desempatar Então, esses dois não podem competir mais não Agora, esses dois estão no final Vamos fazer uma coisa? Só falta qual dos seus? Esses aí é meu, Victor Você não pode pôr um contra o outro Só falta o roxo pro seu, que ainda não participou E qual dos meus que não participou? Põe o branco contra o roxo O azul O azul, então Vai Vai ser a última corrida, pessoal Saiu fora do padrão do jogo, Victor? Qual? Ah Os dois não saíram Faz esse daqui pra mais perto Então O roxo ganhou Vamos O que? O que foi isso? Meu Deus Põe câmera lenta Põe câmera lenta Não tem como não, Victor Aqui não tem como não Não Meu aplicativo de editar vive nem tão bom assim não Infelizmente Mas isso tremeu o mundo inteiro Olha aí Vamos Para o outro vídeo Aqui, ó Uma flor muito bonita E o azul venceu Então, Victor Hugo Vamos encerrar o vídeo Porque já tá chovendo Agora para o desempate O desempate vai ser Eu terminando o vídeo aqui Agora Não vai ter obstáculos alguns Então Esse foi o vídeo Espero que tenha gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho da notificação Para não perder nenhum vídeo Deixe seu comentário aqui Se os comentários estiverem desativados Você volta Você vai lá no Instagram Arroba Criação da Roça E... Coloca lá Hashtag Comentário do canal E dá o comentário lá Então vou mostrar as últimas imagens de hoje Vai ter silêncio Mas vocês vão saber que a gente tá aqui Pois então Valeu, falou e fui Tchau Opa Agora vamos para o outro Agora vem para o outro Cama E o branco ganhou! Agora, agora vai! Valeu! Falou!